Vamos direto para as ruas, Totó? Ainda não? Vamos para a rua com o Alfredo Neto, porque hoje é a inauguração do Paço Municipal. Alfredo, bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel. Antônio Luiz, estamos aqui no Paço Municipal, que está novamente com as portas abertas. Já vim atendendo, mas hoje a celebração de reinauguração desse espaço, que é a sede do governo municipal e também, logo mais ali, nosso negrafista Max vai fazer para você o registro, aonde funciona a área de tributação, a área do prefeito e aqui também vai abrigar outros departamentos da prefeitura. Nesse momento, a banda marcial Cristo Redentor faz o show enquanto as autoridades estão chegando. O prefeito já chegou, está lá nos fundos se preparando para poder vir fazer a inauguração, a reinauguração do Paço Municipal, que foi reformado, restaurado, ampliado e adequado para receber tanto o gabinete do prefeito quanto a área de tributação e também como as partes de outras demandas a qual a prefeitura vai abrigar aqui para facilitar o atendimento ao público. Estamos acompanhando, o prefeito já já vai vir fazer a sua abertura festiva para a inauguração do Paço Municipal. Já temos algumas autoridades do município no local, empresários, entidades, vereadores que já estão aqui presentes, pessoas que vieram prestigiar e funcionários públicos que estão acompanhando a entrega desse espaço a qual vai abrigar vários trabalhadores aqui no local. Lembrando que por vários anos, décadas, aqui funcionou a prefeitura de Três Lagoas, quando precisou ser fechada para a reforma, foi alugado um prédio e posteriormente a prefeitura retornou para cá após essa reforma. A gente vê essa movimentação de funcionários aqui da prefeitura. O prefeito já já entrará para poder fazer aí a entrega dessa reforma para a população e assim já liberar para os trabalhadores fazerem o atendimento ao público que não está comprometido. A área de tributação está fazendo o atendimento normalmente em Israel.